Fala para a gente, então, sobre qualidade, já falamos de atividade, fala sobre qualidade. Vamos lá, qualidade. Vamos tentar aqui usar uma metáfora, né? Eu tenho filho, você tem filho pequenininho também, né? E aí tem esse negócio dos brinquedos, né? Dos brinquedos e o ideal é comprar brinquedos que têm o selo do Inmetro, né? E por que a gente, em geral, compra o selo do Inmetro? Porque isso traz o quê? Uma percepção de qualidade, né? O Inmetro, ele faz esses testes de qualidade, né? Bota no calor, bota no frio, estica, vê se explode, se não explode, vê o tamanho da pecinha, né? Se vai engolir, se não vai, né? Se vai engolir. Enfim, isso é controle de qualidade, né? É uma das formas da gente fazer controle de qualidade. Agora, observa, como é que o Inmetro vê se algo tem qualidade para uma determinada faixa etária? Ele tem um checklist. Passou nisso, passou nisso, passou nisso, passou nisso, passou nisso, passou nisso... Tende a ter qualidade. Pode dar zica? Claro que pode. Mas, assim, a chance é bem menor, né, cara? Então, é assim com os artigos. Não adianta você querer ter um artigo de qualidade se você não sabe todos os itens que são necessários para ter um artigo de qualidade, tá claro? Como eu posso dizer que algo tem qualidade se eu não tenho os itens necessários para isso? Se eu não tenho meu, entre aspas, meu checklist? Então, é essencial que você tenha um checklist de qualidade, para você ir ticando, né? E aí, se você ticou tudo aquilo, qualidade, né, amigo? Ou, pelo menos, uma provável qualidade. Sem checklist, você fica no escuro, né? Por quê? Porque você não consegue fazer o seu próprio controle de qualidade. Aí, você fica naquela coisa, no achismo. Ah, eu acho que tá bom. Aí, vem o parecerista e detona a tua autoestima. Às vezes, é porque o parecerista, ele não acordou bem mesmo, né? Ele tá num dia de mal boa, né? Vasco perdeu e tal. Mas, às vezes, é porque... É porque você pisou na bola no controle de qualidade. Quer ver exemplos de problemas de qualidade, assim, super mega ultra comuns? Vai e vem. Você não tem um argumento que encadeia no outro. Vai e vem. Às vezes, então, quando a pessoa vai fazer cronologia, ela fala de 1980, depois ela vai para 1920, depois ela volta para 1999, depois ela vai para o século XXI, volta na Revolução Industrial. Vai e vem. Ou, então, vai e vem de argumento. Argumento de topo de funil, né? Que é o argumento mais abstrato. Aí, entra com o argumento de meio de funil, depois volta para o mais abstrato, depois vai para o fundo de funil, que é o mais concreto. Uma confusão. Outro exemplo. Promessa ruim. A pessoa não promete direito. Não sabe prometer academicamente. Inclusive, a gente já fez muitos encontros sobre isso. Não saber articular conteúdo. Não saber articular conteúdo. Não sabe construir argumento. Aí fica aquele artigo cheio de opinião. Cheio de adjetivação. Então, isso tudo afeta a qualidade, né, gente? E tem os vilões da qualidade também, digamos assim, né? Vilões? É, uns vilões, assim. Coisas que as pessoas não percebem, mas afetam a qualidade. Um é o planejamento inexistente, né? Zero planejamento também afeta a qualidade. Não só afeta a agilidade, como eu já falei, mas afeta a qualidade. E segundo, cara, que é algo que muitos acadêmicos fazem sem notar, são revisões procrastinadoras. Que é o seguinte, ficar relendo o artigo toda hora, antes de finalizar. Por quê? Pô, Arthur, é muito mais cômodo pra mim ficar relendo o que eu já escrevi do que tirar uma nova página do zero, né? Sim, claro. A ideia de que você tá trabalhando, mas não tá, né? Tá procrastinando. Aí a pessoa termina e fala assim, cara, passei quatro horas nesse artigo, fiz uma página. É lógico. Você ficou três horas revisando, né? Como é que você quer progredir assim? Então, tem gente que revisa e acha que isso é bom, mas é ruim. Por que que é ruim? Primeiro, porque arrebenta a tua agilidade. E segundo, porque você já leu tanto que você não acha mais os problemas. Entendeu? Você já não consegue mais ver. Tanto é que muita gente vai ver o problema depois de oito meses, dez meses. Ok, já esqueceu o que tá lá, né? Mas depois você revisa muito, cara. Acabou. Você não vê mais o problema. E aí o teu artigo fica com problema de qualidade e você nem se ligou. Entendeu? Sim. Tanto é ruim. Tanto é ruim. . Obrigado.